E aí gado, tudo bom? O Liminha aí mandou virar de costas? Peço pra preservar meu tempo, presidente. Estão com medo, né? Viraram as costinhas porque o Liminha mandou. Vocês estão ganhando quanto pra virar de costas? Agora é o seguinte, olha só. Eu ouvi um discurso muito bonito do Enio Tato aqui, falando mal do PSDB. Eu quero saber de vocês, onde vocês estavam quando o PT votou no PSDB pra presidência da casa aqui, ô bando de vagabundo? Onde vocês estavam? Cadê o líder sindical aí? É vagabundo sim! É vagabundo sim! É vagabundo sim! Cadê o líder sindical aí? Cadê o machão aqui, ó? Cadê o líder sindical aqui, ó? Preservado. Você tá com medo? Preservado. Preservado o tempo de vossa excelência. Eu gostaria de pedir só as coisas. Retirar. Olha pra cá, vagabundo. Tá com medo do quê? Retirar das notas taquigráficas a expressão vagabundo e devolva a palavra ao orador da tribuna. Eu quero saber o seguinte, ô bando de petista, que tá pedindo o Lula livre aí, ó. Cadê vocês quando o partido de vocês votou no PMDB aqui pra quarta secretaria do golpista Temer? Cadê vocês, hein, ô seus vagabundo? Cadê? Tá todo mundo com medo? Cês tão com medo de mim? Pra ele pedir pra retirar as notas taquigráficas a expressão vagabundo e devolva a palavra ao orador da tribuna. Vamos esperar o pessoal fazer silêncio, presidente. Ó, é o seguinte, hein? Eu não quero ver... Preservar meu tempo, presidente, por favor. Tá preservado o tempo de vossa excelência. Preserva o tempo de vossa excelência. Vamos esperar, presidente, vamos esperar. É, o problema é que nós não vamos conseguir fazer com que faça silêncio no plenário. Ó, cê é machão, meu, você de boné. Cê é machão, hein, meu. Atrás do vidro cê é machão pra caramba, hein. Cê é machão, hein, mesmo. Olha na minha cara aqui, ô, machão. Cê é machão mesmo atrás do vidro, hein. É o seguinte, ó. Ó, devolvo o tempo ao deputado Arthur Duval. Cês já cansaram? Tô vendo um pessoal sentar aí, já cansou a perninha? O Liminha mandou levantar. Eu não quero ver ninguém sentado, não. Levanta aí, vira de costas, porra. Cadê o Liminha aí pra agitar o pessoal? Cadê o pessoal da mortadela pra mandar o Ciccaripé? Acabou a mortadela? Cansou a perninha aí, ô, seu bando de vagabundo? Eu quero ver os líderes sindicais aqui, ó. Eu gostaria de parar... Quem que é líder sindical aí? Parar o tempo... Gostaria de parar o tempo de vossa excelência? Suspender o tempo de vossa excelência? E fazer uma solicitação ao deputado Arthur? Acho que não é correto utilizar a expressão vagabundo pra ninguém, nem pra população que tá aqui. Estou agindo, e aí eu falo pros demais deputados, eu vou agir com o deputado Arthur da mesma maneira que eu agi com a deputada Isa Pena quando ela subiu naquela tribuna e utilizou expressões de baixo calão. Então eu vou fazer essa solicitação, vou fazer essa solicitação à vossa excelência, pra que não utilize a expressão vagabundos. Mas a palavra de vossa excelência está garantida. Devolvo ao tempo de vossa excelência. Eu não vou mais chamar ninguém de vagabundo, que senão os caras ficam ofendidinhos. Ó, vamos lá hein pessoal, um, dois, três, todo mundo de pé e de costa, vamos lá. O Liminha mandou, o PT mandou, o PT tá dando mortadela pra vocês virar de costa. Como é que você tá olhando pra mim, chefe? É o senhor mesmo, por que o senhor tá olhando pra mim? Vira de costa, meu, tá curioso? Ó lá o de barraço cruzado ali, machão pra caramba, hein. Você tá desrespeitando a ordem do Liminha, hein, mestre? Onde o senhor tava, onde o senhor tava, quando o teu partido votou no PSDB pra presidência dessa casa? Onde o senhor tava? Eu não vi o senhor aqui, eu não vi o senhor aqui protestando contra o voto do PT. Quando o partido de vocês votou no DEM, onde vocês estavam, que eu precisava de vocês aqui? Onde vocês estavam? Aí não tinha mortadela, né? Quando o deputado Barba, essa aqui é novidade, hein, pessoal. Ó, vamos contar as coisas aqui. Quando o deputado Barba votou a favor do projeto do Dória, que dá dinheiro de vocês pro Caoa, cadê vocês? Cadê o sindicato dos metalúrgicos contra o dinheiro do trabalhador na mão do Caoa? Cadê os caras? Aí não, porque sobrou algum pro cara? Foi isso? Sobrou algum dinheirinho pro cara? Cadê vocês, cara? Cadê vocês nessa hora? Eu quero saber o seguinte. Ô, Liminha, ô, Liminha. Liminha, faz assim com o bracinho, ó. Faz assim com o bracinho, ó. Igual o gado mesmo. Vai lá, ó. Vai, vai, vai tocando a boiada aí, ó. Vai tocando a boiada. Vamos lá pro boiada. Cadê, meu? Vocês já estão cansados? Porra, vocês não aguentam nem dez minutinhos de fala, bicho. Pessoal já tá sentado aí, meu. A Marcia Lia ficou até calma já. Até ela já cansou. Você cansou, Marcia? Tá cansada já? Eu tô aqui, eu posso ficar até meia-noite, uma hora da manhã, se for o caso. Nós vamos acabar com o privilégio. Quer saber mais? Nós vamos privatizar tudo. Vai acabar com essa vagabundagem aí de sindicalista mandar e desmandar no Estado. Acabou essa palhaçada de nego mamando no dinheiro do imposto do seu José e da Dona Maria. Falou? É isso mesmo. É você mesmo. Você mesmo. Ô, Machão. Você mesmo. Você de óculos aí, ó. Por que você não vira de co... Vira de costa. Vira de costa, Machão. Atrás do vidro é fácil. Atrás do vidro é fácil. Minha briga contigo não é aqui, ó. De terninha e gravata, não. Eu vou acabar com o teu privilégio. Eu vou acabar com o teu privilégio. Você vai parar de mamar. É isso mesmo? É isso mesmo? Cadê os líderes sindical aí? Levanta a mão quem é Machão. Levanta a mão do líder sindical aí. Quem é líder sindical aí? Levanta a mão. Tá com medo? Eu quero ver me encarar aí, ô líder sindical. Eu quero pegar você, ó. Eu quero pegar você que toma o dinheiro dos trabalhadores. Bando de vagabundo. Bando de vagabundo. Ah, ficou ofendidinho? Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Gostaria de chamar a polícia militar. Gostaria de chamar a polícia militar que proteja o deputado. Para! Para! Tá suspensa a sessão. Tá suspensa a sessão. Tá suspensa a sessão. Sessão suspensa aqui no plenário do sistema do que está. Uau!